Faxina pesada na cozinha 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 Se inscreva no canal. E a gente terminei já de limpar a cozinha. Um pouco que deu pra mostrar pra vocês, né? Ficou a louça aqui ainda secando, que eu lavei. Ainda tô com fogão, não limpei o fogão, não fiz a faxininha no fogão, porque tô fazendo comida ainda, tô fazendo aqui a marxeira. Mas já limpei tudo, porque deu pra limpar, né? Passei o mope no chão, troquei tapete. Essa é a minha cozinha, gente, quem não conhece ainda. Chegando agora no canal. Arrumei ali, limpei tudo, deu uma organizada. O micro-ondas ainda tá aqui, mas vai ser nesse lugarzinho aqui o micro-ondas, que deu uma arrumadinha também, que tava uma bagunça. Meu esposo que tá ali passando o mope no terraço, dando uma limpadinha. Cenourinha ali, né? E o William tá arrumando o banheiro ali, limpando o banheiro ali, dando uma arrumadinha. A faxina ainda continua na casa, né? A sala a gente faz outro dia, mas hoje só foi mesmo na cozinha. Um domingo bem cansativo, puxado, né? Mas tem que pegar o dia pra fazer as coisas mesmo, dar uma limpadinha, uma limpeza pesada. Hoje foi pesada nessa cozinha. Vou puxar saco que eu ganhei no encontrinho, da Margarete, né? Do canal Margui Pérola. Vão lá, gente, conferir. Ela é top o canal dela, viu? Esse foi o presente que ela deu lá no encontrinho, no nosso segundo encontrinho dos youtubers do Nordeste. Amei o presente, Margarete. Colocar ainda esse saquinho aí dentro. Primeira vez que eu tô colocando ele. Coloquei também as tábuas aqui, gente. Pendurei, olha. Essa aqui a gente já tem vídeo no canal pintando ali em cima. E essa aqui eu ganhei da minha mãe. Coloquei aqui em cima. Não uso muito, só mais pra enfeitar, ó. Deu medo. Pena de estragar esse lado incolorido. E daí eu, quando eu vou cortar alguma coisa, eu corto no outro lado, o branco. Minhas plantinhas aqui em cima, né? Que sabe que eu gosto. Aqui os paninhos, as coisas aqui. Deu uma arrumadinha aqui embaixo. Esse balde com água tem que ficar. Porque do jeito que a gente vive com água aqui em casa, a situação de água aqui é bem ruinzinha mesmo. Essa é a minha cozinha simples. Mas tá tudo arrumadinho, graças a Deus. Mais um vídeo, gente. Nossa faxina aqui na cozinha. Bem pesadinha, né? Que tem aquele empateilhado. É bem difícil, mas... Graças a Deus terminamos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente até aqui, gente. Até esse... Vão logo dando like nesse vídeo. Quem não deu, quem tá assistindo esse vídeo agora, né? Não se esqueça de se inscrever pra acompanhar a gente. Vai ter mais faxina quando a gente fizer mais algum cômodo da casa. A gente grava também, vai mostrando pra vocês. Se não for eu, for os meninos que for gravar aqui em casa, fazer a faxina. Peço pra ele gravar, mostrar um pouquinho aqui no canal pra vocês. Obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.